Candidato favorito nas eleições, o ex-presidente Lula passou boa parte da última semana em Minas Gerais. Ele realizou plenárias, atos políticos, em Belo Horizonte, em contagem e em juiz de fora. Contagem e juiz de fora são administradas por prefeitas, mulheres, do PT. Atos grandes, mas Lula optou por fazer todos eles em locais fechados, ginásios, grandes auditórios, justamente para ter um controle de segurança. O ato que chamou mais atenção foi o de juiz de fora. Agora, muita gente, um discurso emocional, mas também com muitas propostas de Lula. Ao longo desta visita a Minas, ele reafirmou que vai impedir as privatizações em Brasil, reverter algumas delas que já foram feitas e disse também que vai acabar com essa história de teto de gastos que impede os investimentos públicos. Vamos acompanhar um desses trechos em juiz de fora. Pare de tentar privatizar as nossas empresas públicas. Quem se meter a comprar Petrobras vai ter que conversar conosco depois da eleição. Pare de tentar privatizar a Eletrobras. Porque se não fosse a Eletrobras, não teria um programa Luz para Todos que custou ao povo brasileiro 20 bilhões. Isso só pode ser feito porque a empresa era pública. A Caixa Econômica, pare de privatizar o Correio. Não tente privatizar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDF, o BNB e o BASA. Aprendam a trabalhar, aprendam a investir, aprendam a fazer política econômica ao invés de vender as coisas que já estão prontas. O objetivo do Lula com essa viagem a Minas é duplo. Primeiro, dar uma atenção especial para esse Estado que é estratégico nas eleições brasileiras. A gente já conversou aqui sobre isso. No Brasil você tem um mapa eleitoral muito definido, né? O Nordeste e boa parte do Norte, em geral, votam nos candidatos do PT. Lula, Dilma, Haddad. O Sul e o Centro-Oeste e São Paulo, em geral, votam mais com os candidatos da direita, ou do PSTB, ou agora o Bolsonaro. Minas e Rio de Janeiro acabam sendo decisivos porque eles flutuam. Já foram para o lado do PT, geralmente vão para o lado do PT. Em 2018 foram para o lado do Bolsonaro e isso é que permitiu ao Bolsonaro ganhar a eleição. Então Minas é decisivo, o eleitorado de Minas. Para o lado que for, acaba decidindo a eleição. Esse é um dos objetivos do Lula, consolidar o favoritismo que ele tem em Minas. Aliás, esta semana, uma pesquisa Quest publicada em Minas mostra a Lula com grande margem. Lidera com folga em Minas Gerais. O outro objetivo de Lula é organizar melhor o palanque local lá em Minas. Ele é candidato a presidente e o candidato a governador, o PT não tem um nome próprio para governador. Vai fazer uma aliança com o Calil, que é o prefeito de Belo Horizonte. Só que o Calil é de um outro partido, o PSD, do Kassab. E o Calil é candidato a governador e quer lançar também o candidato a senador. O PT queria ter o nome dele a senador, porque daí ficaria o Calil para governo e um candidato PT, o Reginaldo Lopes, para o Senado. Mas está uma disputa porque o PSD tem um outro nome para o Senado. Então isso está indefinido ainda. A pesquisa Quest mostra que o Calil está atrás, está em segundo lugar para governador em Minas. Em primeiro, a gente tem aqui os números, em primeiro lugar está o Zema, que é o atual governador. Acontece que, a mesma pesquisa mostra, se você informa para os eleitores, Calil com apoio do Lula, aí o Calil vira a eleição. E ganha, ou pode ganhar do Zema. Então esta aliança é fundamental para decidir o jogo em Minas Gerais. Alexandre Calil, aliás, não apareceu em nenhum desses eventos organizados pelo Lula na última semana. Aí a imprensa falou, deu bolo no Lula, deu bolo. E o Calil deu uma resposta bem mineira, né? Ele disse, não, aqui em Minas ninguém dá bolo em amigo. A gente oferece pão de queijo e um cafezinho bem quente. Deixou claro que o Lula, para ele, é um amigo. Realmente ele não foi aos encontros públicos, porque ainda está articulando essa questão do palanque. O Lula vai ter que voltar a Minas, então, para tomar esse cafezinho e fechar a aliança com o Calil. Bom, o detalhe da semana também, em Minas Gerais, foi a tentativa de intimidação. Olha só a imagem que nós temos. Em Juiz de Fora, um pouquinho antes do Lula chegar a Juiz de Fora, um grupo de bolsonaristas se reuniu para hostilizar o pessoal que apoia o Lula. Tinha a turma do Lula e os bolsonaristas, olha, com apoio de policiais militares, um deles armado, inclusive, olha, com arma na mão, intimidando-os a turma do Lula. Então, é uma tática bolsonarista tentar criar um clima assim que o Lula não possa sair às ruas. Eles, inclusive, falam disso nas redes. Ah, o Lula é favorito? Por que ele não vem para a rua? Se vier para a rua, vai ser escorraçado. Então, é uma tentativa de intimidação para o Lula não fazer campanha nas ruas. Não deu certo. A passagem dele por Minas teve muita gente, mas temos que ficar atentos a essa tática de medo do bolsonarismo. E ele investe na tática de medo porque as pesquisas, nacionalmente, são desfavoráveis a ele. Esta semana, mais um levantamento da Quest. A pesquisa feita presencialmente, vai na casa das pessoas entrevistar. Mostra que Lula é favorito. Tem 46%. Bolsonaro tem menos de 30%, 29%. Ciro, 7%. Dória e Janones, 3%. O Lula, nesta pesquisa, tem mais do que a soma de todos os adversários. Ou seja, poderia ganhar no primeiro turno até. Quando o Ciro é retirado da pesquisa, na hipótese do Ciro, por exemplo, não ser candidato, aí o Lula ganha realmente no primeiro turno. Então, é uma pesquisa bem favorável ao Lula. E, se tiver segundo turno, ele ganha com mais de 20 pontos. Um eventual segundo turno. A pesquisa Quest também testou os cenários em São Paulo, o estado mais populoso. Lula está na frente em São Paulo, o que é uma surpresa, né? O PT nunca teve muita facilidade em São Paulo, mesmo quando o Lula ganhou, quando a Dilma ganhou. O PT perdia a eleição nacionalmente em São Paulo. Ganhava no Brasil e perdia em São Paulo. Dessa vez, o Lula está na frente em São Paulo. 10, 11 pontos de vantagem em relação ao Bolsonaro, entre os paulistas. E isso puxa para cima também o candidato petista a governador. Fernando Haddad é o favorito para o governo do estado. Na pesquisa Quest, Haddad tem 30. Márcio França, do PSB, tem 17. Tarcísio, candidato bolsonarista, tem 10. E Rodrigo Garcia, que era o vice do Dória, tem apenas 5 pontos. Quando o Márcio França sai, não é candidato, aí o Haddad chega perto de 40% e poderia ganhar também no primeiro turno. Então, são quadros favoráveis ao PT nacionalmente, em Minas e em São Paulo. O Bolsonaro tem muita dificuldade com a economia. As pesquisas indicam que é o ponto sensível para o eleitor brasileiro hoje. Por isso que o Bolsonaro, nesta semana, trocou o ministro de Minas e Energia. Tirou o militar que estava lá e colocou um economista, um rapaz meio confuso, que já fez afirmações absurdas em relação às mulheres, defende que as mulheres acabam ganhando menos porque engravidam, licença maternidade. E esse sujeito é ligado ao Paulo Guedes e entra no Ministério de Minas e Energia para fazer confusão. O Bolsonaro não tem o que dizer sobre o aumento de preço de gás de cozinha, de combustível, diesel, gasolina. Então, ele pôs esse Sachida, o nome dele, Sachida. E o Sachida entrou propondo, não, vamos privatizar a Petrobras, como se isso fosse solução. E, na verdade, os preços estão caros porque a Petrobras, na prática, já foi privatizada. Nós temos que reestatizar a Petrobras. Então, o Bolsonaro joga na confusão, aposta no caos, mais uma vez defendeu esta semana que a população tem que estar armada para resistir a um golpe. O TSE, em boa hora, deu um chega para lá nos generais, que estavam querendo impor várias, fazer várias exigências para a eleição. Disse, olha, o Fachin, né, presidente do TSE, Quem organiza eleição são forças desarmadas, ou seja, a sociedade civil. Militar tem que cuidar de outra coisa, do quartel, da fronteira. Então, não entrem nisso. Deu um chega para lá nos militares que estavam fazendo o jogo bolsonarista. Bom, no campo internacional, notícia terrível, o assassinato de uma jornalista, Shirem Abu Akleh, experiente, da emissora Al Jazeera, atuando ali em campo para mostrar as manifestações dos palestinos. Recebeu um tiro na cabeça de forças israelenses, uma cena que chocou o mundo inteiro, e mostra a barbárie israelense, a opressão contra o povo palestino. Israel ocupa territórios da Palestina, e agora, assassinato até de jornalistas, uma comoção mundial. Legenda por Sônia Ruberti